Música Nesta quinta-feira, 12 de outubro, aconteceu o encerramento da festa de Nossa Senhora Aparecida em Brasília de Minas. Frei João Bernardo da Cruz ressaltou o empenho da comunidade católica nas comemorações do Dia da Padroeira do Brasil. Graças a Deus, trabalho realizado, me sinto realizado também por mais um trabalho produzido aí juntamente com todos os fiéis, com os festeiros. Temos que agradecer a Deus por tudo que aconteceu e pedir a Deus que nos conceda forças para que o ano que vem estejamos aqui fazendo uma festa muito melhor do que esse ano. Uma multidão veio aqui à paróquia de Nossa Senhora Aparecida para a celebração e essa é uma celebração especial. Neste ano comemora-se os 300 anos do aparecimento de Nossa Senhora Aparecida. A santa foi encontrada no Rio Paraíba do Sul por pescadores. Segundo o padre Fernando Andrade, as celebrações deste ano foram ainda mais fervorosas devido a essa data tão importante para a Igreja Católica. A gente está comemorando 300 anos de Nossa Senhora Aparecida, 300 anos de devoção. Então tem que ser uma festa com um teor maior e a paróquia aqui celebrou bem isso, está de parabéns a todo mundo. Não tem graça maior na vida da gente do que você participar de uma belíssima celebração como está sendo aqui hoje e como em todo o país, em todo o Brasil. Uma festa pelos 300 anos da aparição de Nossa Senhora. Ela que veio da cor morena para distinguir que não existe raça nem cor para os filhos de Deus. Desde o ventre da minha mãe, eu sou devota de Nossa Senhora Aparecida e eu, tempo de criança, achei uma imagem de Nossa Senhora Aparecida no quintal de uma casa que a gente ficou a morar. Aí eu fui, mostrei essa imagem para minha mãe e eu tenho essa imagem até hoje. Então assim, eu aprendi com minha mãe, passei isso para os meus filhos, eu tenho dois filhos. Então minha filha hoje, ela trabalha também na comunidade também, é uma devota de Nossa Senhora Aparecida, ela está aqui hoje comigo, vem todos os anos. Então assim, é muito importante a família viver isso e passar isso para a família.